E o Outro Olhar de hoje mostra uma forma criativa de ensinar as meninas a se protegerem de abuso sexual. A produção é da campanha Tô Atento. Oi, tudo bem? O meu nome é Nina. Eu faço parte do projeto Tô Atento, que ajuda crianças e adolescentes a se livrarem de muitos perigos. Hoje eu vou te contar o que eu faço para me proteger. Fique bem atenta e vamos lá. Esse é o meu corpo. Sou uma menina igual a você. Eu sou uma bonequinha e por isso você pode me ver sem roupa. Mas não deixa ninguém ficar te olhando sem roupa, tá bom? Uma menina é assim. Tem braços, pernas, barriga, cabeça e um montão de coisas mais que a gente ia ficar até amanhã falando. Tem umas partes do corpo que a gente esconde com a roupa. Os seios, que as pessoas costumam chamar de peito. E a roupa, que fica entre as pernas da menina. É dentro da roupa que fica a ureta, por onde fazemos xixi. A gente também esconde o bumbum, que fica atrás. No meio do bumbum tem um buraco por onde fazemos cocô. Essas partes ficam escondidas porque não são para ninguém mexer. Não deixe ninguém mexer nelas, mesmo se brigarem com o doceiro ou ficarem te ameaçando. Pessoas que fazem isso são mentirosas. Eu não falo com gente estranha e nem fico sozinha com nenhum adulto que eu não confio. Mesmo da família. É porque tem muito adulto doidinho por aí. Ah, eu tenho um computador igual a você. Eu uso o computador para fazer trabalhos para a escola e jogar uns joguinhos muito legais. Mas eu não jogo jogo de adulto, só jogo de criança. De vez em quando eu bato papo com os amiguinhos pelo computador. E vou em umas salas de bate-papo. Mas a minha mãe está sempre perto. E quando eu acho alguma coisa esquisita no papo, chamo logo minha mãe. Minha mãe me disse uma vez para eu não mandar fotos e vídeos pela internet e nem receber nenhum arquivo sem constar antes. Teve uma vez num bate-papo que um menino legal perguntou onde eu morava. Eu quis contar, acredita? Mas a mamãe viu a tempo e disse Não faz isso não, nina. Não dê nenhuma informação assim por internet. Onde você estuda, telefone, nome todo. Nada disso. Eu também não marco de encontrar com ninguém. Vai que a pessoa finge que é legal e chega na hora e ela é esquisita. Não dá certo não. Ah, e sabe uma coisa que eu faço que é muito legal? Eu converso muito com a minha família. Conto como foi o dia, o que fiz, o que gostei e o que não gostei. E todo mundo me ouve e conversa também. Poxa, que pena. Agora eu tenho que ir embora. Lembre-se de seguir as minhas dicas para se proteger. Foi muito bom passar esse tempo com você, amiga. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti